E agora eu vou trazer mais um parceiro, ele que vai encerrar esse primeiro bloco aqui O nosso querido Toninho Martins, vamos recebê-lo, Toninho Martins, vamos cantar Essa é boa, hein? Quem não amou, tá amando Quem não tá amando, vai amar Vai amar Porque todo caso de amor tem que ser complicado Onde um sempre acaba sofrendo, sendo dominado Uma força estranha me envolve, me prende sem me amarrar Me faz suportar toda dor sem nunca me cortar Que amor é esse? Que tem que enrolar no meu coração Que pinta e borda, depois vai embora e me deixa Na mão Que me faz pensar que um dia podemos mudar Parece um vício, quanto mais me despreza, mais me faz te amar É o amor por inteiro É um amor bandido Me bota, me bota defeito, maltrata, despreza, mas sou seu abrigo Esse amor brigado Faz muita besteira Se perde nas noção Se perde nas noites, mas volta pra casa a vida inteira Que amor Que tem que enrolar no meu coração Que tem que enrolar no meu coração Parece um vício, quanto mais me despreza, mais me faz te amar Mas me faz te amar Ei, coisa boa Que tem que enrolar no meu coração pra vocês aí, viu? E a gente volta aí com mais sofrência até o final do ano. Ah, é uma sofrência total. Senta lá, Toninho. Valeu. Tchau.